Se você não mexer o mouse, parece que é só apertar espaço duas vezes. Tem um cara que passa em cima dele. Você está tomando de outro. Olha a parte dele. Boa! Nossa senhora, quanta gente! Nossa, vai ser uma suruba. Vai ser uma suruba. Está em cima. O cara pegou ele. Está indo embora. Está indo embora, está indo embora. Ninguém pegou a lupa. O cara pegou a lupa ainda. Meu Deus, mano. Que... Oxe! Oxe! Mano! Eu matei os três. Caraca! Tem cara aqui. Olha, tem cara aqui subindo pela esquerda. Olha! Direito, direito, direito! Peguei. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Tem alguém dentro? Tem dois, tem dois. Lá no fundo, na outra sala. Sala do fundo. Você é doido! Peguei um, peguei dois. Pelo menos. Eu só servi pra minhar. Vou cair mais aqui, ó. Ah, que isso? Matei um já Pera aí Peguei o outro Tem mais gente aqui Cuidado, mano Pega a cara aqui Pera aí, que eu tô indo aí Eu só tô com medo, porque pode ter gente aqui na casa Nossa, mano Mataram Tem mais gente aqui, mano Ah, é Pera aí, como fiquei vivo aqui, cara Ai Ou não Vou voltar pra pegar você O cara que tava aqui, mano É o dia Matar esse cara Ah, mais um Peguei Peguei Oh, me matou também Mas maluco não, velho Nossa senhora, que bala Eu tô com a FIBA Só a GZ nele? Só o Para cá Aonde? 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 Ali, ó Ali, ó Aqui, ó Para em cima também, cima também, cima também Derrubei, derrubei Não tem mais bala, não tem mais bala Ai, tô me focando Tem mais bala, velho Deixa, deixa a caixa, deixa a caixa Eu só tenho a UTS, mano Eu vou ter que chegar lá perto deles, mano Ah, já vi, já vi, já vi Derrubei Peguei, peguei Ah, tem um cara lá Atrás, o Urso, pegou? Não, tinha mais um Peguei os três, peguei os três Bora, vou pegar a caixa daqui do... Ali, ó Costa, conta, conta, conta Ai Tá ali, tá ali Ai, ai Pagada Costa Não, não, eu tomei Ganhada ali Eu dei Matei um Não, é que não travo ele lá, vi Eu dei o outro Poludo ainda Ui Pai Peraí um Ok, dá volta aqui Vá atrás, vá atrás Peraí, vai dar volta É que eu tô na caçada, né Eles conseguem me ver Peguei mais um Puxar Vança no outro, avança no outro Peguei os três Peguei os três Nossa Que isso, hein, rapaz Costa Peguei Boa Era ele mesmo Tinha mais dois costas Vou pegar o Ghost aqui Tinha mais dois costas na loja Costa, costa Peguei um, peguei um Tem mais um Tem mais um Ali também Ali também Mesmo lugar Nossa, eu tomei o Sniper Peguei, peguei, peguei Pera, pera, pera Vou usar o final Eu tô só pra terminar Alvo da caçada Derrubado Mais gás Mais corrigia Comigo, comigo Avisar o time Deve usar o time dele Mais um Tem mais um Ainda Que isso, cara Olha o fantasma Meu Deus, cara Que isso Deixa pra você gritar Sinal que você estiver sentando Num pinto Ai sim, moleque Obrigado por trazer o carro Aqui, seu inseto Nossa, pegamos um lugar Muito nada a ver Tá ruim não Ali, ó Tem plate alguma Outro aqui, outro aqui Peraí que eu fui focado pra caralho Os dois sem vida Peguei um Peguei outro Tem placa, tem placa Peguei os dois Peguei, corre, corre Peguei, corre Peguei De outro time Tinha mais cara Na outra Ah, me derrubou Outro time Tá Peguei Peguei A gente vai ter que ser aqui, mano Embaixo Embaixo Embaixo, peguei Coxa, coxa, coxa Ah, me derrubou 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 Não cai dentro do... Cai de novo Cai de novo Do meu lado aqui, ó Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Vem Você vai me voltar pra lá Vai voltar pra lá Vem pra cá Tô sem máscara, velho Também Mas vai entrar na resta A gente vai morrer... Ah, não, ele já tô Tá bem, então Cuidado o tempo Engaixando Só mais um... Aqui, aqui, aqui Mais um, mais um, mais um Peguei, peguei, peguei Ah, boa, ganhamos, ganhamos Ganhamos, nice Que isso, mano Que parça Ah, moleque Tchau 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 Tchau